com o secretário de transporte, Flailton Franklin, que foi designado pelo prefeito para chefiar essa comissão que vai resgatar e moralizar os centros de abastecimento. TV Geral, boa tarde, secretário. Como é que foi essa reunião? Boa tarde, Paulo. É uma satisfação renovar esse contato. Quero cumprimentar todos os seus telespectadores, de Feira de Santana e região. O prefeito baixou uma comissão especial, uma força-tarefa, composta de cinco secretários, para que nós possamos juntos realizar um trabalho para melhorar, repaginar e trazer um aspecto de mais segurança, mais conforto às pessoas que realizam o seu comércio aqui no centro de abastecimento, às pessoas que vêm visitar o centro de abastecimento, de modo que assuntos como iluminação, carga e descarga, limpeza, boa trafegabilidade, segurança pública no local. São temas que serão tratados diariamente com os secretários que integram esta comissão. E nós esperamos dar as respostas que a comunidade anseia, dar as respostas à expectativa que o governo tem de que o centro de abastecimento possa se tornar realmente um entreposto mais humanizado e que possa trazer mais conforto às pessoas que aqui militam. A portaria fala em cinco secretários, mas na verdade é todo o governo empenhado para trazer as melhorias que o centro precisa. Secretário, acabamos de filmar todo o centro de abastecimento. É uma missão espinhosa, complicada, porque o carga e descarga aqui dentro do centro de abastecimento é super complicado, o centro está destruído e o prefeito da Sintu Pimenta passou uma missão muito importante para que o senhor já fez essa missão, possa desenvolver. O senhor já fez algum planejamento ou já que a missão não é fácil de resolver porque o centro já vem abandonado de outros governos? Olha, a primeira mensagem, como os secretários fazem parte da comissão, é uma diagnose de como o centro está, e você fez muito bem na sua passagem na sua passagem pelos vários setores do centro, para detectar os problemas. Essa diagnose deverá estar em minhas mãos já nessas próximas horas. E paralelamente a isso, já estabelecendo frentes de trabalho. Uma delas seja em uma reunião com os comerciantes, com as pessoas que vivem aqui no dia a dia, e a outra já ação propriamente dita. Amanhã, sexta-feira, o secretário de obra já estará aqui no estacionamento principal realizando um trabalho de pavimentação e que vai trazer certamente mais segurança às pessoas. Vai também trazer mais embelezamento ao centro. E você que está nos assistindo agora e que frequenta aqui no dia a dia, vai perceber nesses próximos dias um centro mais organizado, as artérias assaltadas, sinalizadas, melhor iluminada e com melhor higiene também no local. Os donos de barraca, de loja, acreditaram nessa comissão que foi nomeada pelo prefeito e acreditam na melhora e no resgate do centro de abastecimento, presidente? É, eu quero dizer à comunidade do centro de abastecimento, aos feirantes, aos comerciantes, que podem efetivamente acreditar, porque nós estaremos aqui a partir de hoje, praticamente vivenciando o dia a dia do centro de abastecimento, vendo os problemas, detectando as questões, aqui com o apoio incondicional do diretor do entreposto, o senhor Cláudio Soares, que conhece bem a vida do dia a dia aqui do centro. E nós vamos dar as respostas necessárias, num tempo mais rápido possível, para as pessoas que trabalham aqui e visitam aqui diariamente.